Fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro Ai, ai, e as novinha vai Cê tá chata, cê tá chata, cê tá chata na piroca Cê tá chata, cê tá, não para Tava, tava, tava revoltado e ele ficou de frescura Ontem na neurose foi dormir de picada Taca, taca, rebete essa barbinoia Taca, tudo nessa chota, rebete essa barbinoia Tudo nessa chota, rebete essa barbinoia Tudo nessa chota, rebete essa barbinoia Vem passando xereca, rodando xereca na cara dos cria Vem tacando xereca, jogando xereca na cara dos cria Vem tacando xereca, jogando xereca na cara dos cria Vem jogando xereca, tacando xereca na cara dos cria Você quer pique mandelão, o Lucas manda pra ela Esfrega xereca, desce com xereca Basta e joga o bundão, na piroca dos favela Esfrega xereca, desce com xereca Basta e joga o bundão, na piroca dos favela Esfrega xereca, desce com xereca Repete essa barba, tudo nessa jota Repete essa barba, tudo nessa jota Aê meninas, com vocês, DJ Lucas Martins Ele é rei delas, do granhão Estúdio Paris Esse é o Bidinho do Youtube O Bidinho e o Bidinho do Youtube Obrigado.